Senhor presidente, prezados colegas, deputados, aqui ainda no plenário, deputado Enivaldo presidindo, Bruno Lamas, deputada Raquel, deputado Guerino, deputado Helena D'Adalto, são os deputados ainda na nossa Casa de Leis. Quero dar um abraço aos alunos, parabenizar pelas suas atuações e dizer que ainda hoje eu li aqui uma frase de Paulo Freire, até endereçada ao nosso querido deputado Sérgio Majeski, que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas que mudam o mundo. Paulo Freire, o maior educador, mais cérebro figura da educação do nosso país. Mas como faço sempre aqui, os meninos sabem que a educação muda mesmo, a educação mudou a minha vida, porque aos 20 anos que eu resolvi fazer o ginásio. Depois eu fiz direito, depois advoguei e depois fiz medicina. entrei na escola de medicina com 33 anos. Então vocês têm muito tempo para estudar e se dedicam mesmo aos estudos, porque é a riqueza que ninguém te toma. Você pode ganhar na Mega Sena acumulada sozinho. Você poderá perder esse dinheiro se você não souber administrá-lo. agora a sabedoria, a inteligência, ninguém te toma. Você vai passar no concurso, você vai ser o que você quiser, dependendo do seu sonho. O que eu peço ao meu amigo aqui novamente, para dar um take, por gentileza aqui, essa campanha que nós fazemos todos os anos. E do dia 28, aqui na porta do Shopping Vitória, nós estaremos fazendo essa campanha também, panfletando, e nós levamos também, nesse dia, eu posso ser repetitivo, mas eu tenho certeza que nós estamos ajudando a salvar vidas. Quero também agradecer a coluna plenária que ontem publicou a nossa foto, também com uma plaquinha de como se fosse contramão contra o cigarro. O cigarro mata muito, o fumo mata muita gente. E nós temos hoje, é um contrassenso, o Brasil arrecada 9 bilhões no imposto do tabaco, mas gasta 22 para câncer de pulmão e outro tipo de câncer. E assim, nós levamos uma boneca, até interessante para os estudantes saberem disso, tem uma bonequinha que se chama Altina, essa boneca fuma um cigarro e tem um filtro, que esse filtro, nós mostramos o filtro, o algodão, depois desse cigarro fumado. Então, essa boneca se chama Altina, é alcatrão com nicotina, e que mata mesmo a população. É um alerta principalmente para os meninos, se seus pais fumarem, vocês não podem nem pensar nisso, mas se seus pais fumarem, seus tios, os mais velhos, perto de vocês, chame a atenção, não faça isso não, você está se matando, além do dinheiro que você está gastando, você está acabando com a sua saúde. e é preciso que os mais velhos tenham a responsabilidade, principalmente, de não fumar a pé das crianças. Então, eu quero dar um abraço a vocês todos, dizer que vocês são, com certeza, o futuro da nossa nação, e nós queremos que vocês venham aqui para tomar os nossos assentos e serem bons representantes da população. Muito obrigado.